Música Eu acho importante essa realização desse fórum, em virtude de que a gente já vem fazendo um movimento de visitar essas associações ao longo da cidade. O que a gente percebeu é que essas organizações, elas têm objetivos diferenciados, mas desafios iguais. Então, a nossa intenção é que a gente consiga agregar essas organizações num movimento permanente, para que a gente pudesse se ajudar a organizar, para poder se organizar e resolver os nossos problemas, buscar a solução dos nossos desafios. Então, a gente agora precisa pensar nas organizações sociais, porque as organizações sociais pensam nas pessoas, o tempo todo. Cada organização social trabalha com 100, 200, 500, 300, 400 pessoas, mil pessoas, aqui desse município. Então, agora, a gente tem que pensar na gestão das organizações sociais, nós temos que nos unir. A sustentabilidade da instituição, a gente vê que muitas organizações, embora tenha sonhos lindos, elas não conseguem se sustentar, porque elas precisam de financiador, elas precisam de recursos. E acaba sendo um trabalho muito voluntário, e a gente precisa também se sustentar. A gente não vive, a gente precisa de recursos para a gente ver, e acaba que a sustentação da instituição sofre com isso. E, por fim, o fortalecimento do movimento da sociedade civil organizada. A chamava Maria Paula no início, né, é a gente reconhecer a nossa grandeza, né. Então, eu trouxe um pouco hoje, a gente conhece o nosso trabalho, né, vocês conhecem, cada um conhece o outro também, os trabalhos que estão sendo realizados, né, a efetividade, a importância material desses dados. Eu trouxe um pouco sobre o direito, né, para a gente saber da importância e dos direitos que a gente já tem assegurados na Constituição Federal. Quando eu fui convidada para participar desse fórum, a minha mente, assim, viajou. Eu fiz, assim, umas duas ou três vezes essa apresentação. Só que, quando eu cheguei aqui, foi tudo tão diferente que mudei tudo. Mudei tudo porque foi uma alegria para mim verificar que tantas pessoas estão, assim, preocupadas realmente com os problemas sociais. E estão pedindo socorro. Porque, na realidade, nós estamos pedindo socorro. Você vê a importância de ter aqui hoje a Câmara de Vereadores representada, o João Doutor, o vereador Levinho, o vereador Alô Simões, o Major Átila, que, como é importante estar aqui, ouvindo as necessidades da identidade, que têm tido poucos momentos de poder expressar o que sentem, o que realizam e o que precisam do poder público, do apoio da Câmara, da polícia, militar, enfim, de todos que participam e fortalecem esses grupos. Quem é que vai construir as políticas públicas de uma sociedade que precisa do seu futuro amanhã? Quem é que está debatendo sobre as crianças? O jovem, ele precisa debater, precisa construir. Primeiramente, a função social. Porque o poder público está lá, depende de quê? A gente precisa arregaçar as mangas e chamar essas comunidades para a gente conversar, para a gente compartilhar. E a gente vai perceber também, nesse caminho, que muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos problemas, eles são iguais. Então, se a gente se juntar e essa massa mais forte, maior, a gente vai poder ter muito mais força para a gente, juntos, estar resolvendo. Em baseia, assim, é só o trabalho nos dá o poder de sonhar e realizar. É importante reunir as pessoas que estejam focadas a melhorar a comunidade, a cidade, o estado, o país, o mundo. É, nesse fórum, que é para a gente poder trocar ideias, discutir ações, que possam realmente fazer essas melhorias. Chegar aqui, ver tanta gente com o mesmo objetivo, é muito catificante, me dá um ânimo tremendo para continuar com o meu trabalho. O lanche do fórum veio da cozinha comunitária, prazer de comer bem, do bairro Coroa da Lagoa. A parceria com as ONGs, com a Convida, com a Terra Mirim, com o CETEB, trouxe para a gente coisas que a gente nunca sonhou em ter. O Moinho Solidário, que veio através do Pronace. Tudo que a gente tem a nível de equipamentos veio pelo Moinho Solidário. A vitalidade da nossa construção social é muito recente, para a gente não desanimar. Porque um dos princípios que eu queria transmitir para vocês aqui, nesse momento agora, de criação desse fórum, é o princípio da persistência. Quando eu te vi, você estava morena? Agora você está morena e loura. Eu nem conheço a gente. Vou até aqui. Pronto. Olá, gente. Muito obrigada. Obrigado. 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 dá importância à construção cidadã.